Cara, sim, não tem nada pra fazer aqui né? Sim. Calma, achou alguma coisa aí cara? Não achei nada, por enquanto. É, eu também não achei nada não. Jorge, achou alguma coisa? Sim, eu achei. Achei o que? Cliente número 1 e o Farmer. Ótimo, haha. Bora capturar eles. Cara, essa torre aqui é bem grande né? Sim, é bem grande. Ai, eu não caí. Escuta esse barulho? O tempo não deve ser nada não. Ai! Ai, que beleza! Jorge! Toma! Ai! Esse cara tá louco! Ai! Se matou ele! Toma! Vou deixar ele também aqui. Ei! O que você fez com os caras? O que? Sai daí, mata ele também! Ah, ok. Ai! Na cara agora. Sobe! Tô subindo, calma aí! Ah, o Cleitinho já tá aqui. Sim, o Cleitinho tomou. Bora joga ele aqui do outro lado. Sim, bora joga ele no outro lado. Bora o Farmer. Também vou jogar no outro lado. Bora fazer um portão aqui pra eles não fugirem. De jeito nenhum. Pronto. Pronto. Ai, mano. O que? O Farmer tá acordando. Ai. Ai, eu não tô muito bem não. Olha, o que que ele fez com nós? Eu não sei o que ele fez isso com nós. Foi nós! O que? Cauã? Jorginho? E... Ah, não vai lembrar meu nome não, otário. Jorginho? Jorginho? Ahá! Jorginho? Ai. Bora tentar cortar o Cleitinho número um. Não. Ai. Ai. Que foi? Acorda aí, mano. Ai. Esses caras capturando nós. Que que é isso? Uma faca aqui no chão. Eu vou tentar pegar ela. Peguei, vem. Peguei. Eu vou lá embaixo pra ver como que eles estão. Toma cuidado que eu deixei uma faca cair lá. Mas eu acho que eles não vão encontrar. Porque eu não encontrei. Tá bom. Ai, eu vou cair de cabeça. Ai. Ei. Cleitinho. Ai. Ai, que foi, cara? Eu não fiz nada pra vocês. Sim, eu sei que vocês não fizeram nada. Não, mas é malvadão. Meu Deus. Ai. É isso. Matamos já o Jorginho. Nossa, ficou com o Kauan. Sim. Não, Kauan. Jorginho. Não. 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 Joãozinho. Pronto. Ai, eu acho que ele tá demorando muito, cara. É, eu acho que ele tá demorando muito. Eu vou lá ver. Não, cara. Não vai, não. Tu vai... Tu vai morrer. Mas ele morreu. Ai. Ai. Minha cabeça. Vocês mataram ele. Quê? O que eles fizeram? Ai. Não, não, não. Não, não, não. Ai. Ai, ai, ai. Ai. Ui. É isso aí. É isso aí, famílias. Vamos levar ele. Agora nós só temos que achar um sobivaldo. Tá sumindo. É. Ai, agora só tenho eu. Vamos lá e vamos dar um outro tiro neles. A gente vira esses otários. O quê? Não. Toma cuidado. Onde tu acha isso? O quê? Eles construíram? Aqui, aparelho Não Passou, quebrou meu braço Cleitinha aqui, ó Eu quero interessante pra você Onde estão os atos do Cleitinha? Sei lá, cara 47 Bora procurar o Robisvaldo Os Robisvaldos E os Clemens também Bora, os outros Cleitinhos e os Robisvaldos Eles não aparecem aqui Só você mesmo É, só nós, né? O Robisvaldo tem essa IP Ai, cara, ele Ele tá de folga hoje Sério Folga de... Já tá saindo Mano, agora vamos embora É, vamos procurar Matamos eles Mas eles vão reviver Mas eles vão reviver Os Robisvaldos também revives Então tem essa IP também Olha aqui, mano Outro cara que ele matou Então olha que ele fica bem Ai, gente, socorro Vem aqui, ele tá vivo Vem com nós, cara Tá bom, eu tô indo Tá bom, eu tô indo Tá bom, eu tô indo